Estamos de volta com Por Dentro do Campus e continuando a conversa com a professora Messia, diretora da Escola de Saúde. Professora, agora vamos falar um pouquinho da Escola de Saúde, porque muita gente não sabe, por exemplo, que a escola é mais antiga que a UFRN. Isso mesmo. A Escola de Saúde, hoje, tem 63 anos. Ela começou como uma escola de auxiliares de enfermagem, por muitos anos foi escola de enfermagem e, há três anos, nos tornamos unidade acadêmica especializada em saúde. Então, trabalhamos no nível técnico, com cinco cursos técnicos regulares, uma graduação tecnológica em gestão hospitalar, um mestrado profissional em saúde e educação e as diversas especializações. Então, eu queria destacar aqui a especialização da Rede Segonha, Enfermagem Obstétrica, que encerrou agora a terceira turma, publicou um livro, está sendo muito reconhecida dentro do Ministério. A gente tem a especialização em preceptoria e saúde, EAD, 2.500 alunos, especialização em auditoria e saúde pública. Então, assim, o nosso foco é a formação, sem sombra de dúvidas. E aí, diante de tudo isso, a gente ainda tem um novo cenário se apresentando, que é a inclusão, inclusão e acessibilidade. Então, a gente tem cada vez mais recebido alunos com alguma necessidade especial, seja visual, física, cognitiva, e a gente está tendo que se adequar para continuar oferecendo uma educação de qualidade, uma formação de qualidade para esse novo público. É um desafio para a gente que está na gestão, é um desafio para o professor que está em sala de aula, porque é tudo muito novo e diferente do que a gente está acostumado a fazer. É, não para de crescer, né? Não. E aí, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a estrutura que a escola tem para oferecer para os alunos. Tem laboratórios que eles possam trabalhar um pouco o que eles aprendem em sala de aula? Temos, a gente tem os laboratórios, laboratórios de práticas, né, de enfermagem, voltados para as habilidades de enfermagem, os laboratórios de práticas corporais, laboratórios de enfermagem, a biblioteca setorial, né, fora as salas de aula, os andares, o andar onde ficam as salas dos professores, né. Então, a gente tem crescido nos últimos anos, mas crescido, mas sem perder qualidade, e sem perder alguma coisa que a gente faz com muito zelo, que é uma coisa que está ligada à humanização. Então, o nosso corpo docente hoje são 40 professores, né, e a gente continua tentando fazer uma coisa de forma harmônica, né, todo mundo na mesma sintonia, falando a mesma língua. Perfeito, professora. Então, só para relembrar, né, para quem se interessar em participar do processo seletivo, começa na próxima segunda-feira. Exatamente. As inscrições abrem na segunda-feira e vão até 23 de outubro. Todas as informações estão no site da Comperf, mas a gente também tem informações nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no próprio site da escola, né. Então, tudo está lá no edital, a partir de segunda-feira até 23 de outubro. E as inscrições? As inscrições. Custa R$ 30,00 e a prova vai ser dia 17 de novembro. Obrigada, professora. E para quem quiser saber mais informações de processo seletivo, a gente vai deixar aqui o endereço, tanto do site da escola de saúde, como também do site da Comperf, onde tem mais informações sobre edital, inscrições, tudo lá. A gente continua agora com Por Dentro do Campus. Você com certeza já deve ter tomado um suquinho de maracujá, né? Mas você sabia que, além de suco, a fruta também serve para curar a hipertensão? Está rolando uma pesquisa lá no laboratório de farmácia da UFRN e a gente foi conferir. No laboratório da Faculdade de Farmácia, a pesquisa realizada em camundongos com medicamento à base do extrato da casca de maracujá teve resultados satisfatórios no comportamento dos animais que apresentavam um quadro de hipertensão. Esse projeto, então, esse estudo clínico, ele surgiu em função da tese de doutorado de uma aluna, de Bárbara Cabral, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFRN. E por meio dos estudos que ela desenvolveu durante o doutorado, estudos realizados em animais, a gente observou um efeito antipertensivo bem interessante nos animais. Em função disso, nesse período, surgiu um edital do Ministério da Saúde, que teria que apresentar resultados prévios em animais para justificar um possível estudo clínico. Em função dos nossos estudos, então, foi aprovado esse projeto do Ministério da Saúde para a execução, então, de um estudo clínico. Uma análise clínica e multidisciplinar é realizado com voluntários para comprovação da eficácia e a segurança do medicamento. Toda a parte em animais foi realizada lá na Universidade Federal da Paraíba. Aqui, no Rio Grande do Norte, nós estamos tendo a parceria com o Hospital Onofre Lopes, sob supervisão também de um médico cardiologista, doutor Fábio. Além disso, nós temos outras parcerias, como a Farmácia Bioativo, onde estão sendo produzidas essas cápsulas desses extratos. Os interessados em participar da pesquisa precisam ficar atentos a alguns critérios. Não pode ser um paciente hipertenso que já faz uso de medicamento. A gente não pode fazer a substituição. Ele não pode estar usando um antipertensivo. O paciente, então, ele tem que ter... Ele foi diagnosticado uma hipertensão leve, mas ele ainda não faz tratamento de nenhum antipertensivo. Então, esse paciente, ele pode nos procurar. Ele vai ser submetido a alguns exames no UOL. E, após a realização desses exames, vai ser avaliado pelo cardiologista, que faz parte da equipe, para daí sim confirmar a inclusão desse paciente no estudo. Essa pessoa, ela pode estar me procurando através do telefone 9985-1187. Pode falar com Bárbara ou com a professora Silvana no telefone 981-16-0002. O programa está quase acabando e sempre tem ela, né? Jussara Félix, o orgulho de Nova Cruz, trazendo todas as novidades e eventos que estão acontecendo aqui na UFRN. Se liga no Agendão PDC. Gente, antes de começar esse agendão, eu queria divertir vocês. Não fiquem próximos da tela, porque vocês podem pegar... Uma gripe. O que é o microfone? Vou entrevistar ela agora, papai. Nossa! Só um minuto! Você sabe o que é a teoria dos campos conformes? Será que tem a ver com aquele campo ali? Eu não sei. Mas se você quiser saber mais informações, você pode participar do mini curso com os professores Sergei e Alexander. Eles são de universidades estadunidenses e estarão aqui na UFRN, no Instituto de Física, entre os dias 16 e 20, dando um mini curso sobre essa temática. Nesse domingo, o Hospital Onofre Lopes, a Associação Norte Rio Grande de Psiquiatria e o Centro de Valorização da Vida vão promover uma caminhada pela valorização da vida no Parque das Dunas, das 8 às 12 horas. Você que participa do PIBID, do PET, dos Programas de Residência Pedagógica, do PROCEM, vai se interessar por esse evento. É o Encontro Integrado dos Programas de Ensino da UFRN, que começou no dia 18 e vai até amanhã. Para você conferir a programação de amanhã, você acessa esse site que vai estar aparecendo aí na sua tela. A terceira reunião de Antropologia da Saúde acontece entre os dias 23 e 25 de setembro, com o tema Saúde, Movimentos Sociais e Direito. Mas atenção, se você quiser participar, é preciso se inscrever pelo cigarro. Eu vou ficando por aqui com mais um Agendão PDC e se você me ver na rua, passa bem longe, tá? Tchau, tchau. Licença, o que aconteceu com ele? Eu acho que ele está morto. Tá não. Ah, perdemos a pauta. Como diria o filósofo, tudo que é bom dura pouco, né? O Por Dentro do Campo está acabando, mas não fica com saudade, não. Você pode conferir matérias, entrevistas, tudo nas nossas redes sociais. E para quem vai curtir o fim de semana, curta com muita exposição e responsabilidade. Até mais! E para quem vai curtir o fim de semana, curtir o fim de semana, curtir o fim de semana, curtir o fim de semana.